Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre carta do leitor. A sessão de cartas encontra-se na grande parte dos veículos de comunicação impresso. Pode receber nomes como cartas do leitor, cartas da redação, painel do leitor ou comentários. Não confunda sessão de carta do leitor com aquele comentário online que não tem filtro, que qualquer um pode vir e escrever. Não é essa sessão. A carta do leitor é uma sessão em que são publicadas as cartas dos leitores. Então você envia para o jornal, eles vão analisar a tua resposta e aí ela vai vir ser publicada. Não é aquele comentário que tem na internet. Você tem o hábito de ler cartas do leitores divulgadas em revistas ou jornais? Essa sessão de cartas do leitores é interessante porque você pode vir ali reparar se as pessoas têm a mesma opinião que você a respeito de um determinado assunto. Então é interessante ver de que maneira as pessoas estão se posicionando sobre aquele tema que chamou a tua atenção. Você já redigiu alguma dessas cartas? Provavelmente na escola ou você já fez ou vai fazer isso em algum momento. Mas na nossa vida, no dia a dia, também é interessante produzir esse gênero textual. Qual a relevância desse gênero para os leitores? Seria que nós conseguimos interagir com o jornal, com a revista. Então a gente consegue ali dar uma resposta, dizer se gostou, se não gostou, dar a nossa opinião no jornal ou na revista. Através desse gênero textual, o leitor pode interagir manifestando-se sobre assuntos tratados. O veículo de comunicação tem a oportunidade de conhecer e divulgar os seus posicionamentos dos seus leitores. Então o veículo de comunicação pode, através da carta do leitor, saber se as pessoas estão gostando ou não, saber se aquele conteúdo que ele está publicando está interessante. Antigamente, só o único jeito de interagir com o jornal e com a revista era por meio da carta do leitor, quando não havia internet. Muitos dos males que aflingem a humanidade e fazem entrever possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. Então aqui nós temos um exemplo de carta do leitor. Nesse caso, o autor está responsabilizando a mentalidade consumista como a causadora dos muitos males que aflingem a sociedade. Então ele disse ali na carta do leitor que os males que atingem o nosso meio ambiente são em grande parte responsabilidade do consumismo. Qual a opinião do autor sobre as causas do consumismo? Ele defende a ideia de que a mentalidade consumista e a mentalidade egoísta são sinônimos, ou seja, quando você está sendo consumista, você também está sendo egoísta. Costumo sem pensar nas consequências em relação ao planeta. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. Nesse caso, a palavra certamente indica uma afirmação. Então a opinião do leitor através de uma afirmação. Nesse vídeo nós falamos sobre carta do leitor. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau